RKA4JL Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre as orações e os períodos. As orações e os períodos são elementos que utilizamos nos textos que escrevemos e nas conversas que travamos no nosso dia a dia para podermos nos comunicar com as outras pessoas. Bom, antes de falarmos sobre estes dois elementos linguísticos, é importante que a gente compreenda o que é uma frase. Você sabe o que é uma frase? Bom, frases são enunciados comunicativos que utilizamos na fala e na escrita para transmitir ideias e sentimentos. Algumas características de frase são as seguintes. Na escrita, são marcadas pela letra maiúscula no começo e por pontuação no final. Já na fala, são marcadas pela entonação que utilizamos. são marcadas pela letra maiúscula. Além disso, podem ser compostas por uma palavra ou mais, da mesma forma que podem ou não conter verbos. Bom, todas as palavras que estamos vendo aqui na tela neste momento são palavras que estão compondo frases. Dentro destas frases, nós temos orações e períodos. são estes dois elementos comunicativos que iremos compreender no vídeo de hoje. Bom, para começar o conteúdo do vídeo de hoje, a gente vai começar falando sobre as orações. Depois, a gente vai ver alguns exemplos para entender melhor como elas funcionam. Tudo bem? As orações são elementos que aparecem em frases tanto faladas quanto escritas para nos ajudar na comunicação. Elas se caracterizam obrigatoriamente pela presença de um verbo. É o verbo que nos mostra a função da oração e o seu contexto quando ela aparece. Bom, vamos ler estes exemplos e compreender como eles se caracterizam como orações. Tudo bem? Bom, no primeiro exemplo, a gente tem a seguinte frase. Olhou o céu de novo. Nesta frase, nós podemos dizer que temos uma oração, porque o verbo olhou aparece logo no começo da frase. Um verbo pode indicar a ação do sujeito. Desta forma, se compreendermos que o verbo é o núcleo da oração, ou seja, aquilo que caracteriza a oração e guia seu significado, podemos perceber também que uma oração, dentro de uma frase, serve para nos transmitir um significado comunicativo específico. Portanto, é importante que a gente saiba que o verbo é aquilo que demonstra para a gente a presença de uma oração. Bom, já no segundo exemplo, nós temos a seguinte frase. Os meninos sumiam numa curva do caminho. Bom, é fácil de perceber que, no meio desta frase, nós temos o verbo sumiam. Com ele, nós conseguimos perceber que este curto trecho é uma oração. Transmite para a gente um significado comunicativo a partir do verbo, ou seja, a ação que está sendo efetuada no contexto, transmitindo para a gente a ideia da oração. Bom, já os períodos são um pouco diferentes das orações. Eles se caracterizam em dois tipos diferentes, os períodos simples e os períodos compostos. Os períodos simples são aqueles que possuem uma única oração, com um verbo no enunciado. Já os períodos compostos são compostos por duas orações ou mais, portanto, mais de um verbo. Bom, vamos ler os dois exemplos que eu trouxe sobre períodos e vamos entender melhor como eles funcionam também, beleza? No primeiro exemplo, a gente tem a seguinte frase. O sertão mandaria para a cidade homens fortes. Bom, se prestarmos atenção neste pequeno trecho, iremos perceber que temos um verbo, o verbo mandaria. Sendo assim, por termos um verbo nesta frase, conseguimos compreender que ela é uma única oração. Neste caso, o nosso primeiro exemplo é, então, um período simples. Já o nosso segundo exemplo é um pouco diferente. Isso porque ele possui mais de uma oração, sendo, então, um período composto. Vamos ler este trecho e tentar encontrar as orações que o compõem, fazendo, então, ser um período composto, tudo bem? O trecho é o seguinte. As estrelas foram enfraquecendo naquele branco que enchia a noite. Bom, se prestarmos atenção, vamos perceber que este curto trecho possui dois verbos. O verbo enfraquecendo e o verbo enchia. Estes dois verbos estão no mesmo trecho, contudo, estão representando significados diferentes. As estrelas foram enfraquecendo. Logo em seguida, a gente percebe que elas foram enfraquecendo naquele branco que enchia a noite. São duas ideias diferentes em uma mesma frase, percebe? Enquanto que, na primeira parte, nós descobrimos que as estrelas foram enfraquecendo, na segunda, nós descobrimos que as estrelas foram enfraquecendo no branco que enchia a noite. Bom, vamos entender, então, por que este curto trecho se caracteriza como período composto, e não como período simples. Como já vimos, ele possui dois verbos. E estes dois verbos estão representando duas ideias diferentes, as estrelas que enfraquecem e o branco que enchia a noite. Sendo assim, se temos duas ideias e dois verbos demarcando essas duas ideias na mesma frase, nós temos, então, duas orações, como é o caso do nosso exemplo. As estrelas foram enfraquecendo é uma das orações deste período. Naquele branco que enchia a noite é outra oração. O período é um só. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra, então, em um próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!